Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do nosso canal. Você usa o Meprazol ou usou o Meprazol? Ou algum tipo de Zol? Esse vídeo é pra você. Existe algum substituto, Juliano? Sempre me pergunto, para o Meprazol? Eu vou explicar pra vocês que é possível vocês se verem livres desse Zol e vou passar pra vocês um substituto natural que vai te ajudar a ter qualidade de vida. Por quê? Se você está usando esses Zols da vida com muita frequência, a produção de ácido do seu estômago diminui. Eu não sou contra o Zol, tá bom? Três meses, perfeito. Não mais do que isso. Agora, tem pessoas que estão usando anos. Anos, a produção de ácido diminuindo anos. Sempre diminuindo a produção de ácido. Sempre bloqueando a produção de ácido. Qual é a função do ácido do estômago, pessoal? A função do ácido do estômago é quebrar. Ativar o pepsinogênio em pepsina pra quebrar o quê? Proteína que a gente come. Então, você vai ficar comprometido na sua digestão de proteína. Você não vai conseguir quebrar a proteína em aminoácidos. Não vai conseguir absorver adequadamente o que você come. E aí, você vai começar a ter perda muscular, que a gente fala de sarcopenia. E aí, você nem percebe. As coisas são muito lento e gradativo. A gente não vai percebendo. Vai ficando com o cabelo mais fino. É um sinal que você está desnutrido. Porque você não está absorvendo proteína adequadamente. Seu cabelo começa a cair. Você começa a ficar com a pele ruim. A sua unha fica fraquinha. Fica a unha fina. Quebradiça. Sinais indiretos que você está tendo de desnutrição. Então, o uso desses remédios a longo prazo é prejudicial pra nossa saúde. Fora isso, ele altera a nossa microbiota intestinal. Porque você não digerindo proteína. Imagina só. Você come um pedaço de carne, de frango, de peixe, ovo. Você come. Seu corpo não consegue quebrar isso adequadamente. Pedaço mal digerido está lá no seu intestino. Que não deveria estar. Tem que ser absorvido, mas não absorveu. Vai sair nas fezes. Só que até sair nas fezes vai alimentar quem? Bactérias ruins do nosso intestino. Então, pessoas que não digerem adequadamente proteína. São pessoas que têm muitos gases. E gases mal cheirosos. Aqueles gases muito fétidos. Por conta da digestão inadequada do que come. Decorrente de um efeito negativo de um remédio. Que foi passado, muitas vezes, da maneira correta. Mas muitos pacientes, às vezes, acham que é inofensivo o uso contínuo desse medicamento. E acabam usando esse medicamento por anos. Eu conheço pacientes que usam omeprazol ou similares há mais de 10 anos. E isso, a longo prazo, é muito prejudicial à saúde. Volto a insistir. Juliano, mas existe alguma coisa que consiga nos dar um alivio, aliviar o nosso estômago? Como o omeprazol alivia? Porque quando eu tomo omeprazol, aquilo ali, para mim, é maravilhoso. Fica... Nossa, eu sinto um alívio muito grande no meu estômago. Existe. Existe, mas vai também depender de você entender que existem alimentos que você está comendo que estão te prejudicando. Então, o fitoterápico não vai ter ação do omeprazol, que você toma o omeprazol e continua fazendo tudo errado. Não. Com o fitoterápico, eu já vou falar o nome para vocês, vai depender também de você retirar da sua alimentação produtos alimentícios. Então, se você toma refrigerante, tem que tirar refrigerante da sua vida, sucos artificiais, produtos que não estragam, que tem conservantes. Você tem que parar de comer trigo, parar de tomar leite, a dois a dois pode, búfala, cabra, ovelha, pode. Tirar o açúcar da sua vida. O trigo é o pior. Então, o trigo tem que ser abolido. Contém glúten, não coma, sinal que não pode, ele é inflamatório, ele prejudica a sua digestão. Segundo ponto, você tem que ter uma mastigação muito boa. Então, capriche mais na sua mastigação. Triture bem o que você come, mas bem mesmo, coma devagar. Pense na sua mastigação. A gente não pensa, tá bom, pessoal? Eu vejo por mim, eu falo isso toda hora, para todos os pacientes. Todas as vezes eu preciso me corrigir. Então, assim, se cobrem. É importante vocês sempre se cobrarem em relação à mastigação. Nem que seja para deixar bilhetes na mesa. Lembre que você precisa mastigar muito o que você come. Esse é o caminho. Fazendo esse caminho, o substituto seria a espinheira santa. O extrato da espinheira santa. 500 miligramas, você vai usar de duas a três vezes por dia. A sua dor vai sumir. O seu incômodo vai desaparecer. É claro que você já deve ter feito endoscopia. Você viu que a sua dor, o seu problema no seu estômago não é nada grave. Porque por trás de uma simples dor do estômago pode ser uma gastrite, mas pode ser uma úlcera, pode ser um câncer. Então, sempre tem que investigar, pessoal. Pode ser até pedra na vesícula. Às vezes a pessoa acha que é dor do estômago, mas não é a dor do estômago. A pessoa imagina que é o estômago. Aí faz um ultrassom, aí a pessoa vê que está com o quê? Com pedra na vesícula. Aí isso é importante. Juliano, posso tomar o chá de espinheira santa? Também pode tomar o chá de espinheira santa. Às vezes você está longe, em lugares longínquos do Brasil, que não tem uma farmácia de manipulação próxima para você mandar fazer. Você pode tomar o chá de espinheira santa, sim. Duas, três vezes por dia. Perfeito. Mas o ideal é o extrato, tem que ser o extrato da espinheira santa. 500 miligramas, duas a três vezes por dia. E independente se está perto, se está longe da refeição, você tem que dar para o seu corpo isso. Porque o extrato de espinheira santa, ele é cicatrizante, ele aumenta a quantidade de muco protetor no nosso estômago, no nosso intestino também. Então ele é fundamental para a nossa saúde gastrointestinal. Juliano, eu posso usar o extrato de espinheira santa sempre? Pode. Só tem uma exceção, tá bom? Se você engravidar, então você está grávida, durante a gestação e durante a amamentação, é proibido usar o extrato de espinheira santa, porque ele pode provocar aborto. Fora isso, tranquilo. Pode usar continuamente, porque é uma coisa da natureza. Salvo algumas exceções, tem gente que é alérgico a coisas boas, de repente você usa e percebe que deu coceira, não é para você. Seria uma outra opção, seria a aloe vera. A aloe vera, nesses casos, quando não se dão bem com o extrato de espinheira santa. Mas a grande maioria das pessoas se dão muito bem com o extrato de espinheira santa, então esse seria o substituto do omeprazol. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares e se inscrever no nosso canal. Grande abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!